Bom gente, hoje a gente vai falar de livros de moda em português. Primeiro que eu tenho, e foi o primeiro que eu comprei de texto em português, é o livro da Gilda de Mello e Souza, O Espírito das Roupas. Esse livro fala sobre a moda no século XIX, várias transições que aconteceram nesse século. Realmente muito importante para a gente entender sociedade e comportamento. Espartilho ou colete, cartola ou chapéu, vários momentos que a moda intercedeu na sociedade como testemunha de uma época. Vale muito a pena. Onde comprar? Bom, essa edição aqui já está esgotada, mas uma dica, eu costumo muito comprar livros esgotados no estante virtual. É um site que rapidinho ele busca em vários outros sites, em vários outros cebos e acha para você o livro que você quer. Outra opção, e aí foi onde eu encontrei o meu segundo livro, que é um livro maravilhoso, uma edição da Nova Fronteira, 80 anos de moda no Brasil. Esse livro é sensacional, antigo também. Esse eu achei na Feira do Bexiga, em São Paulo. Ele mostra do início do século XX, várias propagandas, várias colunas de jornal e também de revistas brasileiras, comentando a moda e os hábitos da mulher brasileira. Ó, 1930 a 1939 e vai até os anos 70, mostrando coleções da Ródia, várias criações que aconteceram no Brasil e também no mundo, que influenciaram a nossa sociedade. Super vale a pena. Eu garanto que também procurando na internet você vai achar. Esse livro é realmente histórico. Um dos detalhes desse livro, que me chama muito a atenção, é a propaganda da casa Parque Royal, que, por sinal, acho que em 2013, lançou um livro que ainda está à venda nas livrarias. Deixa eu ver o nome da autora, porque quem escreve sempre vale a pena ser reconhecido. Marisa Gorberg, Parque Royal, um magazine na Bela Epoca Carioca. É um livro maravilhoso, que serve não somente para você aprender, mas também para quem cria, é uma grande inspiração. Eu comprei na livraria Argumento, no Rio, recentemente. E aí ele traz as propagandas dessa loja maravilhosa, da Bela Epoca Carioca, uma época em que as mulheres iam tomar chá na Colombo e passear também, fazer compras em Copacabana. Um livro que realmente vale a pena. A praia já bombava. Por falar em praia, a gente vai para o livro O Biquíni Made in Brazil, da Lillian Patti. Grande Lillian consegue reunir aqui, nesse livro, fotografias inéditas, maravilhosas, como essa da Carmen Marinkveiga, que foi uma musa brasileira, até as coleções da Companhia Marítima, a Tanga, todos esses momentos. Eu ainda inseri uma informação sobre o Carnaval, isso é uma coisa que geralmente eu faço. Eu tenho um livro, aí eu encontro em alguma revista um artigo sobre aquele tema. Aí eu vou e insiro no livro, assim eu já sei onde achar aquele assunto. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui fala de todo o movimento, o que que o biquíni tem. Fala das grandes modelos que nós tivemos. Biquíni Azadelta, olha aí o Biquíni Azadelta. Criações que foram extremamente nossas e que inspiram o nosso estilo de vida até hoje. Como a gente sabe, vários turistas vêm ao Brasil para saber como é essa vida social na praia. O que que acontece na praia. Lene Niemeyer, que trouxe todo esse glamour de novo dos balneários internacionais, trouxe para a nossa criação de moda praia. Maria Cláudia Bonadio fez essa pesquisa incrível sobre moda e publicidade no Brasil nos anos 60, uma época que nós tínhamos muitos desfiles de moda e uma época também que a tecelagem brasileira andava muito bem, obrigada. E por isso o Brasil tinha uma moda, a Ródia tinha desfiles incríveis. Então, os desfiles da Ródia estão aqui registrados. E também com um texto sobre a pesquisa dela, um texto muito completo, que para quem quer aprender sobre moda, super vale a pena como referência. A coleção Ródia, moda é arte? Fica a pergunta. Para mim, moda é arte. Para várias amigas minhas e amigos meus, moda não é arte. E para você? Moda é arte? Para mim, moda é pesquisa, moda é referência, moda é vida. Espero ter podido ajudar com essas dicas. Eu costumo, como eu falei, comprar no estante virtual, na Amazon também, mas também gosto de frequentar, uau, até caiu aqui, uma boa livraria. Não deixem as livrarias morrerem, hein? Conto com vocês. E se você gostou, clica no joinha, ativa o sininho, para você poder sempre receber informação, quando sair vídeo novo. A sua opinião é muito importante para mim. Lembrando que esse vídeo só aconteceu porque vocês pediram. Então, vamos conversar sobre moda. Descomplicando a moda. Tem coisa melhor? Um beijo. Não esquece de dar like. E aí a E aí E aí